Eu acho muito engraçado o Querish vender ar-condicionado em pleno inverno. É certo que fez uma ótima negociação com a indústria. Chega o verão, é aquele calor. Achar um instalador, nem se fala. Ar-condicionado 9.000 BTUs, 1.790 Vista ou 179 mensais. Smart TV 55 polegadas, 2.690 Vista ou 269 mensais. Sofá retrátil e reclinável, 1.990 Vista ou 199 reais mensais. Querish, gente boa, gente nossa. Obrigado.